Eu estou conversando hoje com o arquiteto Túlio Chonofonte do Urbano Estúdio e a gente está mostrando um apartamento com um projeto contemporâneo em São Paulo que está assim, um projeto super bonito, colorido. Fazia tempo que eu não fazia um projeto colorido, viu? O pessoal adora tons de bege e branco. Que bom que você gostou. É que é diferente. E a gente vai falar agora de um grande parceiro do Túlio, que é a Kika Chique, que é uma grande empresa que está sempre atendendo os bons arquitetos de São Paulo. Está há 40 anos no mercado. É, que cuida de toda essa parte de vestir a casa. Eles fazem coisas lindas, né? Lindas, né? Toda a parte de alta costura para decoração, como a gente chama, né? Então, eu já trabalho há mais de 10 anos com eles, desde que eu mudei para São Paulo. Então, é neles que eu confio para fazer toda a parte de cortina, almofada, roupa de cama, toalha, roupa de mesa. Então, é realmente um trabalho impecável, impecável. E aqui vocês têm a cortina aqui no home. Todas essas almofadas coloridas, né? As verdes e as rons, é isso? Sim, com tecidos importados, que foram selecionados dentro da gama de cores do projeto. Elas executaram, fizeram a mão de obra. E para deixar a sala de TV e o quarto bem aconchegante, a gente escolheu um linho natural, bege, que entrou com um trabalho de fita, fazendo um detalhe. Então, deu um aconchego para esses dois ambientes, que era o que ela tinha pedido, que fossem mais aconchegantes. Então, a gente confiou aqui com a Chique o trabalho de executar esse serviço. E na suíte principal também tem a cortina? Na suíte principal e na sala de TV. Música E a gente vai falar agora de um outro parceiro seu e nosso também, que é a Búcalo, né? Que, assim, tem um trabalho maravilhoso de papel de parede, né? Nossa, solução para todos os projetos. E aqui você tem papel de parede no hall do elevador, você tem no lavabo? No lavabo e toda a parte íntima entra o papel de parede da Búcalo, né? Porque é prático, veste a casa. Eles são... os que a gente escolheu para casa são vinílicos, então é fácil de lavar. Assim, a cliente tem um filho de cinco anos, então era fundamental que a gente, além de decorar, proteger essas paredes. E aqui na suíte, além do papel de parede, você fez uma decoração bem interessante também na suíte principal. Sim, ela pediu para que o quarto fosse o mais amplo possível, então a gente fez uma marcenaria planejada e deixou aconchegante, forrado com papel de parede que lembra uma pele. Tem, como a gente falou, as cortinas de linho, então a cama também tem uma cabeceira de linho, então ficou aconchegante, espaçoso. Nós temos papel de parede também no banheiro e em todo o corredor, né? No banheiro dela entra o papel de parede, com um animal print bem claro, corredor que lembra um linho também, e o quarto do Tomás, que é um papel temático com um tema safari. Que é esse quarto dos sonhos. Que é o quarto dos sonhos, isso. Ainda tem mais uma terceira suíte de hóspedes menor. Que a gente não vai mostrar, mas está linda também, viu? Túlio, eu observei que nesse projeto aqui, é um apartamento contemporâneo, você usou muita iluminação de teto, né? Sim, em alguns lugares a gente trabalhou com a iluminação embutida e outros com a luz aplicada diretamente sobre a laje. A gente não tinha um recurso grande de pé direito, então a gente trabalhou bem cuidadosamente com o forro de gesso para a gente não perder a altura. E uma coisa que a gente que faz o programa, está acostumado, né? Que já há 12 anos eu faço o programa, a gente percebe que a gente chega aqui, é uma casa que as pessoas moram. Não é uma casa de showroom, né? Ela usa 100% da casa. Tudo. Tudo, todos os ambientes. E para mim é uma maravilha ouvir ter esse retorno do cliente, né? Porque a gente faz a casa para ele mesmo, para ele usar. Eu estava falando com o Túlio agora há pouco que ele usou bastante cores aqui no apartamento, bastante não, usou cores, né? No apartamento, mas lembrando que a base é clara, né? Sim, a base é branco e bege. Aí você pode brincar à vontade, né? À vontade, sem dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O ateliê Kika Chique, com mais de 40 anos na cidade, fabrica cortinas, almofadas, enxovais e projetos especiais de costura. Oferece uma interpretação única de seu projeto de decoração, transformando o tecido, com toda a sua delicadeza e sensações transmitidas, através de suas cores, formas e texturas, em um trabalho que valoriza o bem-estar. Um resultado que estimula seus sentidos. Há mais de 60 anos no mercado, a Búcalo Papéis de Parede traz ao Brasil as últimas tendências em revestimentos importados. Lançados simultaneamente na Europa e Estados Unidos. Nossas coleções são selecionadas por arquitetos e decoradores renomados. Além de design, beleza, qualidade e durabilidade dos produtos, contamos com mão de obra exclusiva, treinada e capacitada, contribuindo para a maior garantia e satisfação dos nossos clientes. Búcalo, sempre a melhor opção em revestimentos. A Pérola Negra atende arquitetos, decoradores, lojistas, projetistas de ambientes, hoteleiras, agências bancárias, proprietários de restaurantes, residências, embaixadas, consulados e repartições públicas de norte a sul. A empresa está no mercado há 35 anos, construindo e reformando móveis de alto estilo. Antes de tentar voos mais altos, por que não reciclar aquela velha poltrona que há tanto tempo está pedindo uma nova roupagem? Venha tomar um café conosco que teremos imenso prazer em apresentar a melhor solução para o seu bem-estar e, consequentemente, para o seu prazer estético. Faça-nos uma visita! O Urbano Estúdio foi estabelecido em novembro de 2013, formado pelos sócios Túlio Xenofonte e Fábio Bazani. Túlio, arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 1999, atua em projetos no Eixo Rio-São Paulo. Trabalhou em grandes escritórios como Lula Abranches, Ricardo Nunes da Casa 3 Estúdio, Beto Galvez e Nória De Vito. Fábio, ex-executivo do mercado automotivo, com experiência de 15 anos no desenvolvimento de novos produtos em empresa top of mind no mercado de atuação. Com uma estrutura de trabalho verticalizada, oferecemos o projeto completo de arquitetura à decoração final, bem como execução de obra civil, produção de decoração e organização final. Temos como missão conceituar projetos de arquitetura e decoração para clientes que busquem uma atmosfera residencial com uma identidade exclusiva, trabalhando sobre o entendimento e tradução dos seus sonhos. Túlio, o nosso programa acabou. Eu agradeço muito você. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao Fábio, que atendeu a gente sempre muito bem. Espero que você volte mostrando outros projetos. Eu gostei muito de fazer. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Em breve estamos juntos de novo. Se Deus quiser. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. Tchau. 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 Tchau.